O que é isso? Ou que iria acontecer uma grande catástrofe mundial, mas esse fenômeno não é novo. No início de abril de 2019, internautas de várias partes do Brasil e do mundo relataram nas redes sociais o estranho barulho que parecia vir do céu. A hashtag barulho no céu chegou ao primeiro lugar nos trending topics do Twitter e se tornou o assunto mais comentado entre brasileiros. Várias pessoas conseguiram gravar o som em vídeos e os publicaram nas redes sociais e, ocasionalmente, o fenômeno se repete desde então. Em tempos de pandemia e quarentena, por conta do coronavírus, não é de estranhar que o evento tenha causado um certo pânico. E como geralmente acontece com fenômenos desconhecidos, muitos teceram suas próprias explicações. Naves alienígenas, experimentos científicos, conspiratórios, o hipotético planeta Nibiru, até a trombeta do apocalipse foi mencionada. Enquanto isso, outros afirmaram que se tratava de delírio coletivo ou mesmo de um trote. A boa notícia é que o mundo ainda não vai acabar e não há nenhuma evidência de que alguma ameaça à humanidade tenha causado barulho no céu. A má notícia é que não se pode afirmar com 100% de certeza o que realmente acontece. Mas cientistas e pesquisadores têm algumas respostas bem tranquilizadoras. E mais plausíveis que as explicações mencionadas acima. Podemos assumir que não se trata de um delírio coletivo, nem de uma montagem feita por algum desocupado para nos pregar uma peça. São muitos relatos ao redor do país e até mesmo em outras partes do mundo. E essa não foi a primeira vez que as pessoas ouvem um barulho vindo do nada. Segundo a professora pós-graduada em física, Bruna Igncus, que falou ao site BAS, o som pode estar ligado à movimentação de gases na atmosfera. O som ocorre quando gases entram em contato com mudanças de pressão atmosférica, como acontece quando o ar sai de uma bexiga cheia ou de uma panela de pressão. Disse ela, esse escape pode ter acontecido por meio de buracos na camada de ozônio do planeta. Ela ainda explica, o primeiro registro desse som audível foi em 2012, na Rússia. Muitos barulhos que o planeta faz estão fora do nosso alcance de audição. Mas quando esses sons são traduzidos para a nossa faixa de som, pode ser bem assustador. Outra possibilidade que envolve a pressão é a interação da nossa atmosfera com os ventos solares, que por sua vez pressionam a magnetosfera da Terra, criando um efeito chamado ondas magnetossônicas. Quando as condições do clima espacial são calmas, essa canção magnética também é calma. No entanto, quando há uma tempestade solar, o som atinge outras frequências. Esses sons no campo magnético já foram registrados pelas naves da missão Cluster da ESA. Mas não é exatamente esse som que as pessoas ouviram aqui na Terra. O divulgador científico Sérgio Sacani explica que o fenômeno é registrado desde 1800 e recebe um nome diferente em cada parte do mundo. Ruídos no céu no geral são chamados de Skyquake e podem ter diferentes causas, já comprovadas cientificamente. Por exemplo, o ruído sônico de aviões ou a entrada de grandes asteroides na atmosfera da Terra. Entre outras causas, Scani cita até mesmo tempestades distantes. Ainda que ela não esteja acontecendo na sua região, um grande trovão pode passar por um determinado corredor na atmosfera onde as condições ajudam e você pode ouvir aquilo a milhares de quilômetros de distância. Por volta de 2009 e 2012, os registros de Skyquake foram tão recorrentes que alguns pesquisadores se dedicaram a estudar o fenômeno que passou a ser conhecido como DEAM. Existem até um mapa mundial do DEAM com um banco de dados que mostra onde os eventos já foram relatados. Estimamos que 2,4% da população global possa experimentar esse fenômeno sob certas condições. O projeto World Room Map and Database Project documenta e mapeia os dados relatados por pessoas de todo o mundo que ouviram ruído e oferece um fórum para os dedicados a investigações e comentários científicos sobre o tema. Sem espaço para pseudociência ou teoria da conspiração. Mesmo que existam muitas causas naturais para o fenômeno, é difícil determinar qual delas explica o que realmente acontece para causar tais barulhos no senso. O senso é de mim. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.